Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da MET, BTV, canal aberto da TV Legislativa e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Hoje a gente vai prestar um serviço direto à população, direto ao consumidor. Nós estamos recebendo com muito carinho aqui no programa TVL Comunidade, ele que já foi vereador aqui de Blumenau, já sentou nessa cadeira muitas vezes no Fala Vereador, o coordenador do PROCON de Blumenau, Alexandre Caminha. É um prazer estando conosco aqui, vereador. Também é um prazer estar aqui com vocês, novamente sentando aqui junto à TVL, que faz um belíssimo trabalho na cidade de Blumenau, relembrar os tempos de vereador e poder ajudar a comunidade sempre na questão da defesa do consumidor. Então, como é que você já trabalhou muito tempo e tem uma referência e é bastante conhecido na cidade em função do trabalho que já foi prestado à frente do PROCON, como é que é retomar aí as atividades, retomar aí esse serviço tão importante para a nossa comunidade? Marcão, assim, a defesa do consumidor, assim, para quem já trabalhou lá dentro, sabe que aquilo ali é um vício, né? Eu, como advogado, já trabalhava na área de defesa do consumidor, fui oito anos diretor do PROCON. Quando surgiu a oportunidade, através de convite, né, que foi feito do próprio vereador Almir, ele falou assim, Pô, Caminho, tu não quer voltar para o PROCON? O coração chega a dar uma batida, assim, mais forte, né? Então, assim, a gente acabou assumindo, né, esse retorno. É muito prazeroso a gente poder resolver as demandas, né, algo que, infelizmente, enquanto vereador, a gente tem muito entrave. Foi algo que, nos meus quatro anos de vereador, eu senti muita falta de poder resolver algumas demandas que, infelizmente, a gente não conseguia resolver. Mas, enquanto hoje, coordenador do PROCON, a gente pode dar andamentos nas relações de consumo e dar efetividade para algumas situações, né? Telefonia, banco, né, plano de saúde, todos os consumidores, quando eles têm os seus direitos, né, que foram, de uma certa forma, tolidos, né, foram retirados, mas, enquanto PROCON, a gente consegue, tem um índice de efetividade muito grande. Então, estar lá de volta, para mim, relembrar, né, o passado, estar com uma equipe maravilhosa, o PROCON hoje está com uma equipe maravilhosa, né, um órgão que hoje está bem situado na cidade, né, então tem uma ótima referência. Blumenau é uma referência não só estadual, como referência nacional. Então, para a gente é muito bacana retornar, receber as ligações dos amigos, pô, que bom que tu voltou, tal, bacana. Voltar a estar no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor acaba nos trazendo informações novas e ações novas para a cidade. Então, a gente está lá sempre à disposição. Ô, Alexandre Caminha, e hoje o poder do PROCON é outro, né, quando você começou lá, não tinha um poder aí punitivo, não tinha como, às vezes, aplicar uma multa e você conseguiu com que isso acontecesse aqui na cidade de Blumenau. Hoje o PROCON, ele consegue multar realmente as pessoas que acabam burlando a lei, né? É, lá atrás, né, lá em 2009, faz algum tempo já, né, 2009, faz pouco tempo. Em 2009, nós, quando nós assumimos o PROCON, o PROCON de Blumenau não tinha o poder de polícia. Então, foi uma legislação que nós encaminhamos, né, a cinco mãos, né, de modo que a gente pudesse abraçar a defesa do consumidor e dar esse direito a esse consumidor. Porque o que acontecia? O comércio tinha um pouco de receio, porque o PROCON, quando chegava aqui para multar, era só o PROCON estadual, ele não conversava, acabava multando, né, e isso não é bom, né? O tema de educação para o consumo sempre foi um tema meu muito forte e hoje a gente sempre retoma isso para a gente poder ensinar a comunidade, ensinar a comunidade quais são os direitos dele, ensinar o comerciante quais são os direitos e deveres deles, mas o consumidor também tem seus deveres, né? Então, isso é bacana, porque a partir da hora da legislação a gente consegue notificar para uma advertência, né, passar as informações e for necessário, sim, a aplicação de multa. Hoje o PROCON é praticamente autossuficiente em muitas coisas, né, muitas questões, né, nós temos aí valores, todas as despesas, né, quando a gente faz algum tipo de curso, algum tipo de saída da cidade de Blumenau, todas elas são despesas que são pelo próprio Fundo Municipal de Defesa e Direito Difuso. Quando eu deixei o PROCON lá atrás, o PROCON tinha quase 4 para 5 milhões de reais. Hoje a gente está com 1 milhão e meio, porque fruto de muitos investimentos que foram feitos, a unidade móvel, a primeira unidade móvel do Estado de Santa Catarina em funcionamento. Hoje, poxa, o prefeito Mário, eu fiquei muito feliz, assim, quando eu assumi a primeira conversa que eu tive com o prefeito Mário, o prefeito Mário falou assim, poxa, a minha dá continuidade, você precisa dar continuidade às rádios e TVs, que são as informações, e dar continuidade ao trabalho do PROCON Móvel, que é algo que tem dado certo. Pô, isso para mim foi uma alegria, porque é uma criança, né, um filho nosso, e que hoje o prefeito abraçou. A gente nota que o prefeito hoje é prioridade, ele fala assim, ó, toda quarta-feira a unidade móvel tem que estar em algum lugar. E quando a gente tem todo esse envolvimento, né, da parte do executivo, né, que acaba dando essa oportunidade, pô, tu tens a contrapartida da comunidade que hoje o atendimento é de 20 a 30 atendimentos na unidade móvel. Lá no passado, claro, iniciou, quando a gente iniciou, né, pô, tinha 3, 4, 5 atendimentos. As pessoas até nem acreditavam muito, né. Hoje, o consumidor sabe que quando ele vê aquela caminhonete que, em breve, nós vamos trocar, né, o carro, né, o PROCON Móvel, ele já sabe que ali ele vai conseguir resguardar os seus direitos, porque lá no passado a gente tinha problema de telefonia, que foi resolvido, né, graças a muitas ações, não só nossa, enquanto PROCON, naquela época, enquanto vereador, nós mudamos a legislação e tivemos a possibilidade de ampliar o leque de telefonia, não adiantava. O PROCON Móvel ia para um lugar, ele só funciona na base de telefone móvel e nós não tínhamos sinal. Então, isso também acabou ajudando na comunidade e a comunidade hoje acredita muito no PROCON Móvel, acredita muito no PROCON. O prefeito Mário também ampliou a questão do atendimento na Vila Topava, né, nós tínhamos atendimento que era em alguns dias de semana, tanto na Vila quanto no Garcia. Hoje, o PROCON tem atendimento na parte central, né, da cidade, que é no antigo, no antigo delegacia, do lado da prefeitura. Nós temos as duas em tendência todos os dias e a unidade móvel toda quarta-feira. E esse trabalho descentralizado ajuda a garantir os direitos das pessoas. Ajuda demais, demais. E, repito, né, sendo bem repetitivo, o prefeito Mário fala muito da descentralização. Então, assim, isso para mim é importante, porque a gente vê que indo na comunidade, às vezes o consumidor não reclama. Só para entender, Marcão, lá atrás nós tínhamos a estimativa de cada 10 consumidores com problema, apenas um levava adiante. Então, poxa, se a gente está falando de 35 reclamações que a gente teve de empréstimo consignado de idoso, nós estamos aí com 350, é isso, 350 pessoas lesadas que não buscaram a defesa do consumidor. Então, a partir da hora que eu descentralizo isso, eu faço com que a comunidade venha, né, até o PROCON meio que na marra, né, todo lado do cara, no lado da casa dele. Poxa, por que eu não vou resolver aquele meu problema de telefonia? Porque a gente acaba deixando para amanhã, deixando para amanhã, e isso acaba perdendo direito. Alexandre Caminha, coordenador do PROCON, as pessoas sabem os direitos que têm? Conhecem o CDC? De um certo modo, sim. De um certo modo, sim. De lá para trás, para cá, a gente fazendo uma avaliação, né, 2009 para cá, a gente nota que o consumidor buscou mais o seu direito. Nós temos o famoso Google, que ajuda bastante, né. Então, assim, consumidor, tem consumidor que chega lá, não é formado em direito, não é formado em absolutamente nada. Eu disse, não, mas tem o artigo 18 aqui, tem o 36, tem o 39 e tal. Então, assim, a gente nota, né, esse interesse, principalmente pela parte da juventude, o pessoal mais novo, tem mais acesso à tecnologia, enfim. Mas, infelizmente, não é todo mundo que reclama. Então, a gente está, né, com encaminhamento para fazer um atendimento online também no próprio PROCON de Blumenau. Nós temos, né, nós sempre usávamos a plataforma consumidor.gov.br, que essa é uma plataforma que ela deu muito certo, que ela vai, com certeza, ser remodelada a partir de agora, né, porque, assim, é algo que funciona. O consumidor abre online. Então, assim, a tendência é muito essa, né. E nós, enquanto PROCON, também estamos buscando essa alternativa de ter, seja um aplicativo ou seja através do próprio site da prefeitura, abertura das suas reclamações. Você vai abrir a reclamação, já vai ter o contato direto com o fornecedor, o fornecedor vai dar uma resposta, ela é contente, não é contente do consumidor, se não é contente do consumidor, ainda pode abrir no órgão. Então, isso é descentralizar serviço, é fazer a diferença para o consumidor, até para aquele consumidor que não sabe dos seus direitos. Eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, desde quando você, antes de ser vereador, você já era coordenador do PROCON, era auxiliar, era diretor, depois passou a ser coordenador. E a gente sabe desse trabalho, desse seu empenho junto aos direitos do consumidor. Naquela época, nós trabalhávamos muito com demandas daquele momento, telefonia fixa, tinha muito problema e tal. Hoje as demandas... O sinal da internet era um problema seríssimo. Era discado naquela época, enfim, era um problema sério. Mas hoje as demandas, não que aquelas lá não existam mais, existem, mas é bem menor. Hoje as demandas são outras. E tem uma demanda que tem chamado muito a atenção da nossa comunidade. A comunidade precisa saber dos seus direitos, no que diz respeito a empréstimos consignados, principalmente para o vovô, para a vovó, para aquele aposentado que recebe ligação a todo momento. A todo momento ele é incomodado com ligação e nem sempre, nem sempre a ele é explicado as coisas corretas. E muitos, mas muitos acabam entrando aí em ciladas montadas pelas empresas que prestam esse tipo de serviço. Com relação ao empréstimo consignado, tem uma grande confusão no mercado aí e tem muita gente sendo lesada, não é isso? Marcão, assim, quando eu assumi o PROCON há quatro meses, quatro meses e pouco atrás, foi algo que me chamou muita atenção. E na audiência ver a senhora chorando, dizendo que ela nunca fez empréstimo na vida dela e quando ela olha ela tem três, quatro empréstimos que ela não solicitou. E o que é mais triste é tu ver a cara de Paulo, literalmente, do representante do banco, falar assim, não, mas essa assinatura aqui é sua, está aqui a sua assinatura. Você fez a sua prova de vida, está aqui, e não foi ela, ela não solicitou isso. Então, assim, é algo que a gente já vem trabalhando há muito tempo, durante esses quatro meses, para tentar, porque isso, para mim, é uma quadrilha. Eu sou muito claro em falar isso. Lá no passado o pessoal tinha medo, enfim, eu falo muito abertamente isso porque São Paulo já fechou algumas quadrilhas dessas, Rio de Janeiro também, e nós estamos na cola desse pessoal. Porque, literalmente, a gente não pode ter um banco que ele tenha o seu credenciado, bancário, que esse credenciado bancário tem acesso a todas as informações, faz um curso de três, quatro meses, se acessa, acessa no site e vira um conveniado do banco. O banco precisa ter cuidado com essas pessoas, porque, de verdade, uma pessoa que usa do teu telefone do WhatsApp para dizer que é do INSS, para ligar para um idoso, e dizer para ele que ele precisa fazer uma atualização cadastral, esse cara é um bandido. Para mim, esse cara é um bandido. E, a partir da hora que ele está institucionalizado através de um banco, seja C6 Bank, seja qualquer outro tipo de banco, e falo C6 Bank porque a lista de reclamação fundamentada é pública, entende? Então, assim, C6 Bank é um deles, Nubank, existem vários bancos, todo e qualquer banco tem a possibilidade do empréstimo consignado. Aliás, o empréstimo consignado é algo que o consumidor, quando ele tem a necessidade, foi algo que foi criado para facilitar a vida dele em alguns momentos. Agora, o empréstimo consignado não solicitado, através desse tipo de, vamos dizer, sacanagem, que é o que? Ligar para o consumidor, eles ligam com o WhatsApp do INSS, e o idoso, ele acredita nas pessoas. Voltamos àquela conversa anterior, o jovem, ele desconfia de tudo. O idoso, poxa, está aqui, foto era foto do senhor, era foto do INSS. Tem o print de tela, tem a gravação de consumidores, onde eles falam assim, não, não, isso aqui é só uma atualização cadastral, a gente tem um pecúlio para o senhor receber, o senhor faz essa atualização cadastral, tira essa foto aqui, que o senhor já vai receber. Quando ele faz a prova de vida, que é uma foto com a sua identidade, ele acaba, entre aspas, eles acabam utilizando essa foto como sendo a sua assinatura digital. Foi algo que foi criado na pandemia, do meu ponto de vista, de uma forma muito equivocada, porque você deixa muito frágil esse sistema, é um sistema muito frágil, porque você precisa ter a anuência do consumidor. E foi por determinação, tanto do prefeito Mário, para que a gente, o quê? Proibisse isso. No PROCON de Blumenau, se é um empréstimo consignado, vai ter que trazer a assinatura do consumidor. Ah, mas não tinha como, hoje não existe mais a pandemia. Então, o consumidor vai ter, ele vai ter que me trazer a assinatura original do consumidor, ou ele vai me trazer a gravação do consumidor, dizendo assim, não, eu quero estar, eu quero receber esse empréstimo, eu quero fazer parte do empréstimo tal, que vai me dar tal. Ele precisa ter essa prova, porque para mim vai ser a única que vai funcionar. Certo. A prova de vida é algo que eles estão usando, e isso muito em breve vai ser derrubado. Porque a gente acredita, sim, que o consumidor não pode. A gente acredita, não, tenho plena certeza, o consumidor não pode ser lesado dessa forma. Ô Caminha, e a gente percebe que são verdadeiros golpes, porque, na verdade, eles enganam mesmo. Eles falam que são representantes do INSS, eles falam que existem casos que acontecem dessa forma. Ô, sou representante do INSS, seu nome é tal e tal e tal. Eles têm as informações. Eles têm as informações. Marcão, quando a gente fala do golpe do dinheiro fácil, que rodou muito na cidade, poxa, o cara está negativado, ele liga, e eu vou dizer isso, ele é aleatório, ele liga aleatório para as pessoas, o cara está negativado, poxa, eu tenho 5 mil para ele emprestar. Mas eu estou negativado. Não, não, não tem problema, eu consigo. O senhor deposita para mim 500 reais e o empréstimo já vai sair logo em seguida. Aí é o olho grande, ele caiu no golpe que normalmente essas pessoas estão lá dentro do presídio, trabalhando, fazendo seu trabalho ilegal. A partir da hora que eu tenho um banco, eu tenho esse golpe institucionalizado através de um banco, uma empresa, esse cara tem as informações do consumidor. Ele sabe quando ele se aposentou, ele sabe quanto que ele tem para receber de empréstimo consignado. Por quê? O banco tem essa informação. Então, precisa discredenciar esse banco. Se o banco não toma o cuidado de discredenciar o seu correspondente bancário, nós vamos discredenciar o banco. E nós, enquanto PROCON, a sorte deles é que a gente não tem agência física deles aqui. Porque se tivesse agência física, ela já estava fechada. Nós temos esse, o poder de polícia nosso nos dá essa possibilidade. Então, isso é algo que nós estamos trabalhando para que eles recebam o recado deles. Multa de R$ 2,6 milhões tem previsão aqui. Então, assim, nós, é ação totalmente contra esse tipo de situação aqui na cidade de Blumenau. Alexandre Caminha, coordenador do PROCON, como as pessoas podem evitar ser lesado? A primeira dica que a gente... Do empréstimo consignado, a primeira dica é nunca forneça seus dados por telefone para ninguém. Para ninguém. Porque o seu filho... Às vezes, eles já têm os dados. Às vezes, o seu filho... É. Às vezes, o seu filho... Não, mas é a história do... Desculpa. Não forneça os dados, eles têm os dados. Mas não faça a prova de vida. A prova de vida é a sua foto com a sua identidade. Eu vou dizer se é nem para filho não se passa isso, porque o filho pode estar com o telefone e foi furtado. Sim. Então, assim... Outra situação muito, né? Pô, pai, é o teu filho aqui e tal. Tô com um problema e tal. Enfim, prestem atenção nisso antes, né? Tentem se precaver. Porque a única precaução nisso é não fornecer esses dados. A partir da hora que você não fornece esses dados, essas informações da prova de vida, eles não têm como contratar esse empréstimo consignado. Poxa, eu fui, recebi o golpe, tô com o golpe. Então, verifique no seu extrato, porque às vezes eles estão descontando e você nem sabe. Então, venha ao PROCON, levante o SCOM, que é o histórico de extrato, de consignado, faça um histórico de extrato do seu banco, junte cópia de identidade, cópia do seu comprovante de residência e venha ao PROCON para que a gente possa notificar a empresa. Então, qualquer dúvida, procure o PROCON. Com certeza. Então, tá certo. Eu quero falar sobre telefonia. Ainda temos muitos problemas de telefonia aqui na cidade de Blumenau. Reclamações, principalmente, essas mudanças de planos. Muita reclamação das pessoas aqui na nossa cidade. E eu quero tratar sobre esse assunto no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna, está conversando hoje com o coordenador do PROCON de Blumenau, Alexandre Caminha. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos recebendo para você que não acompanhou o bloco passado o ex-vereador aqui da cidade de Blumenau. Hoje ele é coordenador do PROCON. E como coordenador do PROCON, procurando levar o máximo de informações a respeito dos direitos do consumidor a todos os órgãos de comunicação. Isso faz um grande diferencial para a comunidade. Porque levar a informação é muito importante. é esse o papel que o Alexandre Caminha está fazendo hoje aqui no TVL Comunidade. O coordenador, me diz uma coisa. A gente vai falar já sobre telefonia, mas teve uma lei que foi aprovada inclusive esse ano ainda aqui na Câmara de Vereadores que é a tal da lei da amostra grátis. A gente falou muito sobre o empréstimo consignado no bloco passado e não abordamos a lei da amostra grátis. Até uma legislação que o senhor apoiou muito aqui na Câmara de Vereadores para que passasse. E qual o funcionamento dessa lei no que diz respeito aos consignados? Bom, primeiro lembrar que foi uma lei de autoria do vereador Alme Vieira. O vereador tinha várias demandas no seu gabinete e eu acredito que todos os vereadores tenham demanda no que diz respeito a isso. E aí foi estudado alguma coisa para tentar puxar um pouco esse freio de mão. A cidade de Blumenau o prefeito Mário foi o segundo prefeito a sancionar a legislação no estado de Santa Catarina. Que ela transforma em amostra grátis aquele valor que foi consignado na sua conta sem ter sido solicitado. Confesso que é uma legislação obviamente nova. Nós estamos aí numa fase agora de notificação contra a notificação dos bancos informando da legislação e estamos aguardando quais vão ser os procedimentos. O que a gente tem informado para os consumidores se for comprovado que é um empréstimo consignado não solicitado o banco de certa forma ele vem com a proposta no PROCON dizendo assim por mera liberalidade nós iremos devolver o valor o senhor devolve o valor e nós estornaremos os valores que foram porque eles sabem que aquilo ali foi um golpe. Então assim eles não assumem diretamente uma culpa e a gente está a partir da hora que eles não assumem diretamente essa culpa e vem com a proposta a gente faz a aplicação da legislação. O que a gente ensina o que a gente tem a passada de ensinamento para o consumidor é deixe em uma poupança esse valor porque a partir da hora que nós tivermos o ok do banco sim, o dinheiro é dele a moça grátis nós temos uma legislação sim em vigor na cidade de Blumenau ela foi muito comentada poxa, é inconstitucional não é inconstitucional em Criciúma já está em funcionamento em Blumenau também já está em funcionamento nós estamos nesse próximo passo visualizar o que os bancos vão dar de encaminhamento porque em Blumenau não em Blumenau nós não vamos ter essa questão de impérsimo consignado que aliás Marquão aproveitando o gancho bem rapidamente eles são tão sem vergonha que eles chegam às vezes a fazer o empréstimo para o consumidor ligam de volta para o consumidor dizendo poxa, olha foi feito o empréstimo consignado na sua conta sem sua autorização o senhor poderia verificar o consumidor pô, é verdade então o senhor faz o depósito de volta aqui para a gente estorna estorna o valor que a gente vai devolver o valor que louco e eles fazem um PIX para um CPF então, gente não existe quando você faz um acordo com o banco não existe um PIX para um CPF vai existir um documento um termo onde ele vai dar total quitação dos valores assinado pelo banco enfim e mesmo assim ainda desconfie porque de um certo modo às vezes e infelizmente isso a gente tem um brasileiro que pensa tanto para o lado do ruim se ele pensasse para o lado do bom eu acho que a gente ia estar dez vezes melhor mas ele chega a falsificar boleto com os nomes dizeres de banco e assim por diante então prestem muita atenção nisso porque infelizmente nós temos inclusive situação de consumidor que estão com o empréstimo consignado sendo descontado na sua folha e devolver o valor para um terceiro então assim não é possível né Marcão que o consumidor seja lesado por ter um empréstimo consignado que ele não solicitou e por uma coincidência e ironia do destino um terceiro o cara sabendo ele não poxa eu vou ligar para o Marcão Marcão tem cara de empréstimo consignado vou ligar para o Marcão o Marcão tem empréstimo lá devolve aqui para o meu Pix poxa gente isso não pode isso a gente está em cima inclusive tive uma reunião com o delegado Marquete a respeito disso e a gente está fechando o cerco eles que se cuidem tá certo o Gordano do Procon vamos mudar de assunto agora falamos bastante de empréstimo consignado deixa eu falar um pouquinho sobre telefonia principalmente tem muito problema aqui na cidade e questionamentos no que diz respeito a mudança de plano o que pode fazer o que não pode fazer o que é certo fazer e quais são os principais problemas que estão acontecendo nesse sentido a TVL sempre bem informada sabe dos problemas da cidade realmente assim é uma das reclamações que nós temos fiquei muito triste de retornar ao Procon saber que a telefonia é o primeiro mas por outro lado existe uma motivação disso lá no passado nós tínhamos como falando um problema com o telefone fixo hoje quase não existe mais telefone fixo tínhamos problema com o sinal de internet melhorou bastante mas hoje o que a gente tem hoje a gente tem um combo que ele tem internet de uma velocidade eu tenho TV por assinatura eu tenho um telefone celular nesse combo existem consumidores que chegam a ter cinco serviços de uma telefonia então poxa pela quantidade de habitantes que nós temos multiplicar isso por cinco é natural que eles tenham mais reclamações essa reclamação do combo é algo que acontece muito no Procon poxa eu pago 250 reais por mês na minha internet telefonia eu combo eles entram em contato contigo da própria operadora e falam poxa nós temos uma promoção aqui de 250 o senhor vai pagar 189,90 quem não quer o consumidor acaba assumindo ah mas vai ter uma fidelidade quando a fidelidade dá algo ao consumidor de benefício dá um benefício ao consumidor sim ela pode existir de um ano dois anos enfim aí é um contrato entre as duas partes não o senhor assina aqui a fidelidade o seu plano vai baixar para 180 reais e esse plano nunca baixa para 180 reais esse é um problema que a gente tem bastante grave nós temos tido bastante precaução no que diz respeito a isso já temos alguns procedimentos aliás a Claro a operadora a Claro hoje ela tem uma atendente dentro do Procon que é da ouvidoria antes da abertura de reclamação ela passa pela atendente da Claro que é algo que lá no passado nós já tentamos fazer com a Oi já tínhamos atendentes que faziam com o Bradesco enfim as principais reclamadas porque o meio de resolver o problema a partir da hora que ela tem hoje ela tem autonomia plena ela vai lá ela muda a fatura ela faz bastante situação resolve muita muita demanda ali do consumidor e é uma briga constante essa questão de atualização algo que a gente até inclusive passou para a ouvidoria eu tive recentemente uma reunião com a ouvidora nacional que ela representa cada região mas ela é a ouvidora nacional da própria Claro e hoje a Claro é a maior reclamada nossa porque a Claro é a antiga BTV que depois virou a antiga Net e que hoje existe não só a Claro quanto a Net e ela acabou agregando também os serviços da Oi de telefone imóvel então hoje a preocupação existe o consumidor tem que ficar atento quando ele faz esse tipo de migração de plano ele vai ter uma fidelidade que ela é natural e a partir da hora que ele tem a fidelidade ele precisa anotar o número de protocolo e não existindo o cumprimento de oferta vem o Procon para que a gente faça a restituição desses valores já há muito tempo você luta aí com essa questão aí do sinal da telefonia aqui na cidade de Blumenau quando estava no Procon através de multa e quando estava aqui na Câmara de Vereadores o senhor montou uma comissão uma comissão especial aí para tratar sobre esse assunto evoluiu? conseguimos evoluir? evoluiu bastante poxa, eu fui esses dias eu pedalo aí pela nossa cidade inteira num desestresse gigantesco e lá na Nova Rússia nós temos sinal de telefone hoje algo que não existia lá na Velha Grande nós temos sinal de internet algo que também não existia já tem o Kaique da Velha o famoso Kaique da Velha nós instalamos uma antena provisória lá por obrigação se não instalasse nós íamos multar hoje existem 3, 4 operadoras funcionando lá perto da região do Kaique da Velha então assim isso para a gente é gratificante nós começamos com a campanha lá em 2010 Blumenau você com mais sinal pegamos meu Deus a gente colheu muita, muita informação da cidade e hoje eu acho que até é bacana relembrar essa campanha eu lembro quando o senhor foi vereador o senhor montou a comissão aqui na Câmara e conseguiu trazer os representantes das telefoninhas aqui e não só isso conseguiu quantificar que eles não queriam abrir valores o senhor exigiu que eles abrissem os valores quanto vai ser investido qual é o valor tantos milhões vão ser investidos o senhor fez e cobrou depois isso é algo que a gente enquanto vereador são as nossas obrigações a gente precisa tentar mudar através de legislação a nossa legislação tinha uma antena muito pequena consequentemente ela funciona como um leque como um guarda-chuva quanto mais baixa menor o guarda-chuva nós aumentamos o tamanho da antena conseguimos fazer com que tivesse compartilhamento das antenas e a gente aumentou a questão a gente não fez nada de ilegal e irregular a gente fez as alterações no que eram necessários no que diz respeito à questão ambiental a questão da compensação diária porque obviamente para ter uma antena você precisa estar em cima do morro e às vezes lá em cima do morro existia uma legislação que proibia hoje o Blumenau é um exemplo de legislação para o Brasil inteiro a gente replica a nossa legislação para o Brasil inteiro a consequência é o que? nós temos a melhoria de sinal óbvio que a gente sabe que existem regiões que ainda tem dificuldade mas aí é muito em função do nosso próprio relevo nós vivemos num vale e se for avaliar a quantidade de antenas que nós temos na cidade de Blumenau pela quantidade de habitantes nós temos muito mais antenas do que uma cidade como um campo grande que é uma cidade plana então assim a gente precisa de mais antenas para poder replicar esse sinal por exemplo numa Rui Barbosa Rui Barbosa na Rui Barbosa lá na metade quase um pouco da metade dela em diante já não tem mais sinal e é uma luta grande porque a Rui Barbosa ela tem várias curvas então eu tenho várias vários como é que eu posso dizer sombreamentos né eu não consigo atingir porque eu preciso ter um repetidor aqui para mandar para cá para mandar para lá então assim isso a gente acaba aprendendo com essa questão toda de estar envolvido então são lutas constantes que a gente tem e a ideia é que a gente possa cada vez melhorar o sinal da cidade de Blumenau é uma luta de consumidor de Procon lá de 2009 2010 de vereador durante o período que esteve e agora a gente continua tendo esse resultado e a transforminha é obrigada a realmente cobrir todos os lugares não existe uma cobertura por parte da Anatel de até 80% da área do perímetro urbano aí que é o problema o que é o perímetro urbano a gente considera quase o centro olha uma partezinha do Garcia uma partezinha ali da escola agrícola então assim isso é um complicador porque daí eles batiam na legislação não mas a gente tem aqui um embasamento que por parte da Anatel que não tem essa obrigação então hoje pacificou nesse sentido que nas áreas rurais também eles têm essa obrigação essas questões de mudanças de planos que dá muito problema o que a gente deve tomar de cuidado? o consumidor primeiro deve guardar o número de protocolo quando ele faz essa mudança de plano poxa ele recebeu a ligação anote o número de protocolo a data a gente não gosta tem preguiça sem carreira anota anota porque com isso que a gente faz exatamente a gente vai entrar em contato que no dia tal eles fizeram a proposta através do número de protocolo tal normalmente o operador não vai nem localizar aquele protocolo mas o fato dele ter o número de protocolo opa isso aqui pra gente é importante como PROCON a partir disso o que não existiu o cumprimento de oferta que era 250 foi pra 180 ele precisa vir ao PROCON primeiro ele tenta através do 0800 não vai conseguir se não conseguir ele vem ao PROCON eu falo não vai conseguir porque ainda é algo que a gente precisa melhorar o 0800 ainda é algo que você tem que ter paciência pra ficar no 0800 e não poderia ser assim passou dessa etapa vem ao PROCON pra que a gente possa pedir a restituição em dobro da cobrança devida que se existe uma obrigação de 180 reais e que ele está cobrando 250 existe sim a obrigação de restituir em dobro essa cobrança devida e aí nós como PROCON a gente faz a notificação tanto pra restituição em dobro para o ajuste da fatura e de um certo modo a gente tem conseguido se o PROCON consegue por que a empresa não consegue? sem dúvida essa que é a nossa luta constante certo eu quero falar rapidamente antes de encerrar sobre uma luta sua aqui como vereador e antes disso como coordenador do PROCON já é uma luta antiga também é com relação a essa fiação que está nos postos aí uma vergonha colocando em risco a população porque cai fio a gente não sabe se está com energia elétrica se não está já tivemos casos de pessoas que acabaram morrendo com relação a isso então como é que está essa situação? o que tem que fazer? o Ministério Público tem que ser acionado? o que a população pode fazer para resolver essa demanda? bom nós enquanto fui vereador a gente criou a lei da linha limpa a legislação que ela obriga a organizar os cabos identificar os cabos e ter a responsabilidade quando existe algum tipo de cabeamento fora de padrão nós temos hoje de verdade eu enquanto vereador não tinha conhecimento disso mas o PROCON tem um grupo de WhatsApp com as telefonias e com a própria Celesc onde existem essas situações pontuais a gente acaba repassando isso para que eles resolvam a demanda nós temos hoje um grande problema que é a Oi a Oi era uma das maiores demandadas é uma das maiores demandadas e ela tem agora uma venda por parte dela para a Claro então essa identificação de cabo é algo que precisa ser feito e nós em Contro PROCON nós vamos apertar o cerco no que diz respeito a isso porque é uma legislação que ela está em funcionamento a cidade de Blumenau verifica alguns problemas principalmente agora no 2 de setembro a gente teve algumas reclamações de cabos simplesmente que foram jogados no chão e esse acerto precisa acontecer seja a Celesc está mudando os posses a reclamação por parte da operadora que a Celesc está mudando os posses e simplesmente está jogando os cabeamentos no chão quando a gente entra em contato com a Celesc a Celesc fala que não que não é a obrigação dela que é da operadora a gente vai começar a notificar isso e a gente vai começar a resolver porque desse jeito não tem como ficar Blumenau é exemplo no que diz respeito a legislação mas aplicando a aplicação da legislação ela ainda está um pouco falha em cima disso a gente vai afinar isso para que tenha mais efetividade então eu não posso encerrar o programa sem falar estamos no mês de novembro Black Friday está chegando aí quais são os cuidados que a gente tem que ter? que a Black Friday não vire a Black Fraude então a preocupação é nesse início de novembro se você está pretendendo comprar algum equipamento eletrônico ou algum equipamento de um modo geral e você quer aguardar a Black Friday que normalmente é final do mês tire foto porque você vai tirar foto você vai comprovar no seu telefone celular aquela máquina lavar roupa ela custa mil reais então hoje já pode começar a tirar foto já pode começar a tirar foto para comprovar os fatos para ver se baixou mesmo 50% porque os 50% às vezes 50% do dobro então vamos lá é mil reais é ridículo isso mas é o que aconteceu mil reais aquela máquina lavar roupa eles aumentam para dois mil reais a máquina e depois dão 50% o consumidor está pagando 500 reais a mais então assim a orientação que a gente dá nesse sentido nós estamos de olho também no que diz respeito ao mercado o comércio para que isso não ocorra mais a Black Friday foi algo que foi iniciado há muitos anos para queima de estoque funcionou durante muito período funciona durante algumas situações mas o consumidor tem que ficar atento porque se ele quer comprar algo é sempre bom dar aquela pechinchada é sempre bom dar aquela pesquisada como a gente está no meio da Black Friday iniciando tire foto a foto vai ser uma comprovação de que opa eles acabaram me iludindo aqui e se tiver esse tipo de situação leva o Procombo que a gente vai notificar a empresa com certeza doutor Alexandre Carminha muito obrigado pela sua presença aqui no programa espero contar com o senhor em outras oportunidades muito bom a gente poder utilizar aí a TV Legislativa os telespectadores da TV Legislativa receberem essas informações tão importantes para que a gente consiga pelo menos saber um pouquinho da legislação de como a gente deve agir como consumidor todos somos consumidores e às vezes a gente não sabe da nossa lei bem isso eu que agradeço é sempre um prazer estar aqui relembrar um pouco do passado enquanto vereador enquanto alguns dizem que o vereador não faz nada não fez nada tem muita coisa que foram feitas a gente já pegou muitos grãos de leis legislações então sim são obrigações que aconteceram lá no passado e hoje enquanto coordenador do Procon a gente está aí para tentar fazer com que essas leis sejam cumpridas a gente está aí sempre à disposição o que precisar da TVL é sempre um prazer vamos falar assim mais vezes doutor Caminha sucesso na caminhada obrigado a gente está à disposição está certo doutor Alexandre Caminha coordenador do Procon aqui da cidade de Blumenau para ter esse papo com a gente o TVL Comunidade fica por aqui obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro e aí e aí Obrigado.